Olá pessoal, tudo bem a todos? Estamos aqui para agradecer e explicar um questionamento de Claudio Selling sobre um vídeo que publicamos. Eu vou ler aqui rapidamente o que ele escreveu. Ele quis dizer que o filtro ND serve para fazer fotografias de longa exposição à luz do dia. Nada a ver com desfoque. Nós gostaríamos de dizer que o filtro ND realmente tem como objetivo central de fazer fotografias de longa exposição à luz do dia. Realmente ele é utilizado para fazer esse recurso. No entanto, eu coloquei e mostrei esse recurso que o filtro permite. Esse filtro, para quem quer utilizar, fazer uma fotografia externa à luz do dia, naquele sol rajante ao meio-dia, por exemplo, e tu quer fazer aquela fotografia com desfoque, a profundidade de campo desfocada. Ele só vai baixar a intensidade de luz. Eu mostrei um outro recurso que muitos fotógrafos e muitos videomakers não conhecem, que esse filtro tem essa eficiência, esse recurso que muita gente não conhece. A gente vai colocar um vídeo aqui do professor Michael Oliveira, que explica bem direitinho qual é a função que esse filtro ND variável também faz. Eu vou mostrar para você agora o que você vai fazer para deixar o seu vídeo super desfocado. Eu vou parar o vídeo agora, eu vou trocar a lente da câmera lá e vou colocar um acessório que eu vou te mostrar e eu vou te mostrar como ele funciona, beleza? Vamos lá então. Você já deve estar notando que desfocou tudo o fundo aqui agora. Eu estou totalmente em evidência na cena e isso aconteceu porque eu coloquei um filtro na frente da lente. Ou seja, de regra geral o que acontece? Pensa o seguinte, aqui tem a luz, muita luz entrando, aqui tem a sua lente 50mm e aqui está o sensor da sua câmera. Quando tem muita luz, você vai ter que fechar o diafragma, ou seja, aquela abertura e fechamento da lente que tem ali, é tipo uma cortininha, fecha e abre, deixa só um buraquinho para passar a luz. Quanto mais aberto ele estiver, mais vai desfocar. Só que se você estiver na rua, você não vai conseguir fazer isso. Então durante o dia é muito mais difícil de fazer vídeo com fundo desfocado. Quando você está em um ambiente interno, beleza, não precisa nem do filtro. Agora na rua é bem complicado. Esse filtro, ele funciona mais ou menos como um óculos de sol. Ele fica entre a sua lente e o sensor e a sua câmera. E aí você escurece toda a entrada de luz da frente. Você pode abrir o seu obturador ao máximo, deixar ela totalmente aberta. E aí vai entrar mais claridade dentro do sensor, sem estourar, não deixar o fundo estourado, não ficar uma coisa esquisita. E aí você consegue desfocar o fundo em qualquer situação de luz. Então esse filtro que eu vou mostrar para você agora, ele é bem interessante e com certeza ele vai fazer grande diferença na sua produção. A única coisa que você vai fazer é simplesmente colocar o filtro na lente. O filtro é isso aqui, essa coisinha aqui, que você simplesmente rosqueia na frente da sua lente. E ele para, fica na sua lente aqui. E o que esse filtro ND faz? Ele abre, clareia e escurece. Olha só que massa. Olha aqui, eu vou fechar, você não vê mais nada e vou abrir. Então o que você faz? Na hora que você vai gravar, quer desfocar, fecha tudo. Ainda vai passar luz aqui, a sua lente vai conseguir continuar enxergando. E aí você consegue desfocar totalmente o fundo. Então esse realmente é um truque que eu aprendi, que deixou as minhas produções com uma qualidade muito melhor. Para apresentar para os meus clientes e para os meus alunos, enfim, para todos os meus parceiros aí. Então essa é uma dica especial, filtro ND. Como o professor Michael Oliveira mostrou, realmente o filtro ND variável, ele tem essa possibilidade de fazer fotos ou vídeos à luz do dia, com o fundo desfocado. E a gente vai colocar agora três modelos aqui de fotografia que o pessoal utiliza de longa exposição e necessita do filtro ND. Porque realmente sem esse acessório, você não tem a menor possibilidade de chegar a uma fotografia desse modelo que a gente vai colocar aqui. Ok, obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho